A última apresentação, então, é com o Pedro Fonseca. Estou muito curioso de perceber como é que eu vou fazer aqui a ligação entre o Magic the Gathering e o Wordpress. Diz ele, não é? Mas, se calhar não. Ou se calhar, ou se calhar não. E a pergunta rasteira para ti era, Magic the Gathering, quer dizer, é um jogo de cartas. Como é que não aparece simplesmente a carta que mata-te todos? E pronto, está feio, querendo ser. A carta para todos está aqui e depois, no final irei de distribuir, mas é sempre para escrever até o fim da apresentação. Ok, ok. Pronto, pelo que eu sei, no outro auditório está bastante atrasado. Nós vamos começar, atualmente, vamos acabar aqui essa apresentação. Ainda vamos dar aquele para ver a outra e a sessão de encessamento. Já que estamos poucos, podem vir aqui mais para baixo, nós não mordemos. E... 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 e amanhã é o... Contributor Day. Acá não dizerem o português. Acho que aí não há cervejas, mas há piso. Não, não há piso. Não fujas, não fujas, anda cá, anda cá, não fujas. Queres que acaba antes de começar a próxima, anda. A sério, aproveita. É só um chifadinho. Ok. Pronto. Não se esqueçam que se estiverem para vir à manhã comprar um bilhete com Power of Contributor Day, se comprar um bilhete e pediram um recibo e ainda não receberam, não pode ser, porque eu já tratei todos ontem até às três da manhã. Ok. Se receberam atrasado, peço desculpa, não consegui fazer mais rápido, peço desculpa. Ouvi dizer que vai haver um plug-in, o que até já está feito, mas ninguém me falou, então estive ali a escrever à mão. Espetacular. Aconteceram os morros, Pedro? Bom, boa tarde. Chamo-me Pedro Fonseca e a sala está-se a começar a compor, pelo menos já estão de vez, estão ainda aos poucos centenas mais pessoas. Eu não vou demorar muito com esta apresentação, porque a outra apresentação do observador também é interessante. Como está tudo atrasado, vamos ver se neste nosso período de tempo falamos aqui um bocadinho e ainda vamos a tempo de ver então a outra tal. Bom, quem não me conhece, chama Pedro Fonseca e ao longo do último ano eu passei por muitas mudanças na minha vida. Não vou contar todos os detalhes que eu tive que estar a passar, mas mudei de casa, mudei de estilo de vida, comecei também a adotar o desporto com o plug-in e começar a fazer desporto todos os dias. E para além de todas estas mudanças, que eu acho que fizeram de mim um melhor profissional, não por um pequeno a ver diretamente com a minha profissão, mas por conseguir focar ao longo da minha vida, a primeira coisa que eu queria deixar aqui um pequeno desafio é se vocês sentem que neste momento a vossa vida está um bocadinho estagnada ou não, e se gostavam de mudar alguma coisa. Portanto, o que eu queria que vocês fizessem para animar aqui um bocadinho dentro da sala é que se levantassem todos, levantem-se, vamos começar, e é para fazer um exercício e é para ficar animando um pouco. O que eu queria que vocês fizessem é, não quero que vocês fiquem juntos com as pessoas que estão atualmente. O objetivo de um outro campo é que conhecemos e fazemos networking, portanto vamos sair e vamos nos aproximar de uma outra pessoa com quem não tínhamos falado hoje, e principalmente, se vocês vão pensar em que a minha vida está muito estagnada e eu gostava de mudar, vão para pegar alguém que a minha vida também e eu gostaria que a minha vida também gostava de mudar. Ou seja, se vocês têm que comigo estar todo o correio, vão ver se alguém decidir bem que comigo está todo o correio. Mas, vê poucas mudanças. Tão vêm poucas mudanças. Pessoal, cá para a frente. Ainda estás a ver, ainda estás a ver, ok, está tudo, muito bem, vamos nos sentar, já se podem sentar, já nos mexemos um bocadinho, já nos mexemos um bocadinho, já nos mexemos um bocadinho e uma das últimas coisas que eu gostava de contar, que aconteceu comigo no último ano, foi que eu descobri um jogo, que imagino que todos nós já ouvimos falar, alguns já jogaram, e esse jogo chama-se Magic the Gathering, portanto, alguém que nunca ouviu falar de Magic the Gathering, opa, eu pensava que esta malta dos nerds, isso, que eles tinham todos, mas não há nenhum problema, eu vou apresentar o jogo, e esse jogo na realidade teve algum efeito na minha vida, e eu gostava de partilhar convosco, essa é a minha experiência. O que é que é o Magic? O Magic é um jogo de cartas colecionáveis, ou seja, este jogo passa por o pressuposto de eu comprar uma carteirinha de cromos, que tem umas cartas lá dentro, e eu vou colecionar. O jogo existe há 25 anos, existem mais de 15 mil cartas diferentes. Há quem goste do jogo simplesmente para colecionar cartas, mas isso era uma caserneta muito difícil de acabar, com 15 mil cartas. Mas uma das coisas que eu tenho engraçado é, é possível jogar essas cartas, contra outros jogadores, e ver quem é que consegue ou não consegue estar a ganhar. Como é que eu posso estar a ganhar? Há várias formas de jogar o jogo, mas algumas regras básicas dizem que, das 15 mil cartas, eu vou ter um baralho de 60 cartas. E com essas 60 cartas que eu vou estar a escolher, portanto, eu posso ter, imagina, 200 cartas que estive a colecionar, dessas 200 eu vou fazer um baralho de 60, e vou jogar contra outra pessoa. Os dois, no início do jogo, têm 20 pontos, e o jogo funciona por turnos. Primeiro a minha vez, depois a minha vez, depois a minha vez, depois a minha vez, e ao longo destes turnos, o que vai acontecer é que eu vou lançar ataques ao meu adversário, ele nos 20 pontos, se eu sofrer um ataque de 4 pontos, faixa para 16, por aí, faro. Se ele chegar ao 0, aos pontos negativos, ele morre. Mas há outras maneiras de morrermos. Por exemplo, se eu deixo 60 cartas, ficar sem nenhuma carta, porque já joguei todas, e não consegui acabar o jogo, também morro. Portanto, há várias maneiras de poder estar a trabalhar com este jogo, e é uma forma muito engraçada de começarmos a conhecer as várias cartas, e ver de que maneira é que podemos estar a lançar aqui estas dinâmicas. Mas, o jogo baseia-se em 5 grandes cores. Porquê que estas cores são importantes? Porque o conceito básico do jogo é, quando eu estou com o meu baralho a lançar ou a jogar as minhas cartas, vamos supor que eu sou enviado para um mundo de fantasia. E nesse mundo de fantasia, eu sou um grande feiticeiro, que ao longo de muitos anos fui viajando por vários universos, em cada um desses universos fui conhecendo várias criaturas. Essas criaturas ensinaram-me, pois, ensinaram-me feitiços, ensinaram-me a conhecer algumas ferramentas, e todas essas ferramentas são aquele poder que eu tenho ao lançar cada uma das cartas. Parece um bocadinho complicado, mas aos poucos vocês vão entrar nesta filosofia. Estas cores, na realidade, representam maneiras de estar na vida, e esta maneira de estar na vida é muito associada a terrenos onde eu posso estar. Por exemplo, a cor branca está muito associada às planícies, e eu, nas planícies, estou à procura de chegar a obter paz através da ordem. Ou seja, eu posso tentar imaginar que, se eu quisesse montar um governo, uma democracia, eu estou a tentar chegar à paz através de definir tudo muito bem ordenado. A religião é uma coisa tão bem, muito semelhante. Por oposição, eu tenho uns terrenos tipo pântanos, em que eu quero simplesmente obter a minha satisfação pessoal através de crueldade. E, neste caso, podemos pensar num regime da ditadura. Está bom? Portanto, já estão vendo que existem aqui alguns conceitos e os seus opostos. Numa ditadura eu conheço um tipo de personagens, numa religião eu conheço outros tipos de personagens. Que outras coisas é que nós temos? Temos a cor verde. A cor verde para a aceitação, ou melhor, uma harmonia entre todos, através da aceitação. Portanto, vamos pensar muito nesta ordem de, eu estou numa comunidade hippie. Eu aceito-te e tudo funciona bastante bem porque nos aceitamos e colaboramos uns aos outros, e entendemos a maneira que cada um é. Existem outros terrenos. Existe o terreno vermelho, muito associado às montanhas, e os vermelhos são muito emotivos e querem, de repente, começar... Eu... Apetece-me fazer algo e eu faço alguma ação. Não vou pensar muito no que é que vou estar a fazer. E pura... Os vermelhos é mais bom. E antes, os vermelhos é mais bom. E pura posição. Existem também os azuis associados a ilhas, e eles só tentam ter atendido a perfeição através do conhecimento. Por exemplo, um laboratório de investigação, se pensarmos numa universidade, são processos mais bons, e vou querer chegar à perfeição através de adquirir conhecimento. Quando nós começamos a pensar que eu, nas minhas viagens, andei por estes vários universos, eu vou começar a ter a noção de que tipo de criaturas é que eu encontrei em cada um destes universos. Certo? Portanto, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que todas estas minhas criaturas, nas cartas, vão ser representadas por um tipo de cartas. As criaturas é alguém que eu vou poder chamar para as minhas ações e dizer que tu vais atacar aquela pessoa. Um artefato, por exemplo, é a possibilidade de eu ter uma super máquina que foi desenvolvida por desperdiose, é capaz de infligir dano a outras entidades ou ao meu adversário. Então, estes vários tipos de terrenos, é cada um representado por um tipo de cartas. Por fim, existe a parte de termos cartas raras. Por norma, as cartas raras era como o Viva estava a dizer, qual é aquela carta poderosa que mata tudo? E existem cartas poderosas que matam tudo. Começamos a falar de uma coleção. Estas cartas são caras, são raras e são caras. Porquê? Porque há um fator de procura que todos querem ter aquela carta que é muito difícil de encontrar. Sendo assim, como existem várias cartas, é muito importante nós sabermos ler uma carta. Eu vou-vos só dar alguns exemplos, não vamos entrar em um que se tem, mas há quem olhe para as cartas de maneira diferente. Eu, como sou recém-se chegado ao Magic, toda a parte que nós chamamos de arte da carta, que é o desenho e o grafismo que as cartas têm, a minha paixão leva-me imediatamente para outros universos. Mas eu aqui, quando estou a ver esta arte, na próxima sou de Sigmund Leão e gosto bastante do Adjami, eu vejo que isto tem... Vítor, sabes que isto tem foco no meio? Portanto, temos ali o nome da minha criatura, ou seja, durante os meus viagens conheci, vamos supor, o Adjami. O Adjami tem alguns símbolos, pois quem começa a jogar o jogo sabe que ele é uma criatura verde e branca, ou seja, como é um animal, nós temos que entender que ele, desta ordem dos animais, da forma como eles são de forma natural, mas tem uma parte muito branca que é quase que um exército. Então, nós começamos a entender que tipo de criatura é que isto é, e depois temos aqui uma indicação de o que é que ele pode fazer. E nós, quando começamos a entender o que ele pode fazer, das primeiras coisas que eu fiz é, por exemplo, ele normalmente põe um contador, ou seja, vai aumentar os poderes de quem está ao lado dele. Portanto, é quase como um motivador de um exército. E faz todo o sentido, dentro do universo onde ele estava a trabalhar, onde ele estava a operacional, dizer que esta entidade está constantemente a poder motivar que isto está ao seu lado. Depois, ele diz se é uma criatura rara ou não, e nós já temos aqui alguma informação sobre um tipo de cartas. Outro tipo de cartas que aparece, será uma criatura normal, que é apenas vivo, e já pelo nome dele nós vemos que é o companheiro do Arjani. E o que é que ele normalmente faz? Ele vai dar-nos uma indicação de que quando ele vai estar a combater, basta que o Arjani esteja no campo e ele automaticamente ganha mais força. Então, começamos a ver que estas criaturas conseguem ter sinergias umas com as outras. Portanto, por um lado, o Arjani consegue motivar várias criaturas com o pé dele, mas há outras que simplesmente por estar no pé dele já ficam mais poderosas. Mas uma das coisas que consigo dizer aqui, e que a mim me enxerga um pouco, é que existem sempre umas frases que são em itálico, que chamamos o flavor text, que o que ele diz é, eu vou para todo o lado onde o homem ali é um moleque. Portanto, ele não é um seguidor. E isto ajuda-nos automaticamente a ver que estas cartas, para além de ser simplesmente uma carta com o João, têm toda quase uma história à volta dela. Por fim, por exemplo, outro tipo de cartas que nós temos são encantamentos. As boas-vindas do Arjani, o que dizem é que sempre que uma criatura entra no campo de batalha e ou em ponto de jogador ganha mais um ponto de vida. Ou seja, se eu estava com 20 pontos, passo para 21 pontos. Portanto, nós aqui começamos a ver que há toda uma narrativa, há à volta de umas determinadas cartas, em que todas são ligadas umas com as outras. Sendo assim, que regras é que o Magic tem? A primeira regra é, é importante nós sabermos ler as cartas. Porque apesar de ser um jogo bastante complexo, porque temos 15 mil cartas, cada um dos seus poderes, nós vamos aprendendo o que é que esta carta consegue fazer, através do que está lá escrito. E aprendendo desta forma, o que acaba por acontecer é, eu vou conhecendo as minhas cartas, e tenho que saber como é que as vou apresentar a outros. E isto é algo mais importante quando nós vamos para a nossa ideia, ou seja, como é que eu consigo passar rapidamente uma informação que é minha, para outra pessoa que está à minha frente. Depois é importante saber como é que respondo as cartas na mesa, mas isso é uma coisa que se aprende a 30 segundos. Simplesmente para que o outro dos meus adversários saibam o que é que estou a fazer. Portanto, das várias cartas que eu estou a colocar na mesa, há um ciclo para terão as cartas. É necessário saber lançar um ataque ao feitiço. Por exemplo, a Jânia tinha necessitado de 6 pontos de energia, o que quer dizer que ele não pode entrar logo no primeiro turno, temos que esperar por 6 turnos para ele poder ter essa energia para entrar em campo. É necessário, por exemplo, um bocadinho as fases do jogo. Tudo isto se aprende em 5 a 10 minutos, mas o mais importante é mesmo, muito importante saber ler as cartas. Porquê? Porque se há uma regra que o médico diz, é que qualquer coisa que uma carta diga, vale sobre tudo o resto. Ou seja, se existir alguém que tem uma carta, que diz, quando você joga esta carta, que ganha este jogo, automaticamente essa carta vale, e mesmo que digas que só ganhas o jogo se o outro tiver 0 pontos, ou se perder as cartas, o que é que seja, aquela manda por cima de todas as regras. Então, constantemente há cartas que estão a quebrar todas as regras normais do dia a dia. e não sermos precisados disponíveis para entender e rapidamente reagir ao que é que diz cada uma das cartas. Muito bem, quando nós entendemos as regras, o que é que vamos fazer? Há nossa coleção de cartas e vamos construir um baralho. Ou seja, eu quero ter um baralho para poder jogar contra um adversário. Primeira ideia que devemos ter é ter um plano. Vamos planear o que é que eu quero estar a fazer. Ou seja, se eu quero estar a combater com alguém e digo que o meu plano passa por rapidamente fazer com que o meu adversário chegue de 20 a 0, eu vou ter que saber como é que eu vou montar o meu exército. Provavelmente não vai ser um exército azul, que são aqueles que demoram muito tempo a ter os seus conhecimentos, mas vou para um exército, pode ser o preto, porque quero estar a destruir tudo ou o vermelho que é muito rápido a agir. Vou ter que decidir os meus recursos, de que maneira é que eu consigo ter boas cartas do meu exército mediante todos os campos de energia que eu consigo estar a criar, estar a escolher constantemente as boas cartas, ou seja, desde os cento das cartas, que cartas é que eu devo ou não colocar no meu baralho, devo minimizar o número de cartas, porque o quanto menos cartas eu tiver é mais fácil de eu entender como é que é de montar a minha estratégia e que tipo de cartas é como que podem sair, estar atento a todas as novas coleções que estão a sair, ou seja, há cada 3 meses há a volta de 250 novas cartas que saem para o mercado, o que quer dizer que, como bem que eu saiba, se há novas cartas que podem fazer jeito ou não à minha coleção. Não vou estar, provavelmente, a comprar essa carteira, já espera que saia, mas vou trocar a ver se alguém quer ver as minhas cartas para eu ter cartas de outras pessoas. E constantemente estamos a reavaliar o nosso baralho. Quando construímos o nosso baralho, a seguir o que vamos fazer é começar a pôr em prática, a aparecer por o baralho a jogar. A comunidade Magic tem vários torneios, um dos que, tal qual a comunidade do WordPress, tem aumentos meet-ups, a comunidade Magic, por exemplo, todas as sextas-feiras costuma se reunir e a nível mundial nós temos qualquer casa de Magic, há sempre um evento à sexta-feira à noite. Depois tem eventos vocacionados para quem está a começar, eventos vocacionados para quem está no Magic há bastante tempo. Por fim, parte da mudança que eu tive, uma das coisas que eu acho que é muito importante é, é um jogo que dá para jogarmos em família. Tenho uma filha de 12 anos e atualmente eu não consigo para mim vir a sentada durante muito tempo a jogar qualquer jogo de tabuleiro. Pois posso dizer que os miúdos de 12 anos passam mortas a jogar isto e sempre com vontade de jogar em mais, com uma vantagem é que estamos por telemóvel dela em cima da mesa e ela nunca vê mensagens porque o telemóvel dela é um marcador de jogo e não se pode sair, porque se sair do marcador ela tem medo que se faça aí alguma batata. Portanto, é uma boa maneira de estarmos em família. Ok, dito isto, e um outro para isso, não é? Ufa! Estamos todos comentados também do observador. Ora, vamos então parar e ver um pouco o que tudo que se passou aqui como é que eu posso usar o jogo para transformar-me num melhor profissional. Nós vamos olhar para o Magic como um termo que já se tem falado muito sobre todas as teorias de gamificação. Ou seja, como é que eu posso olhar para um jogo que é uma maneira muito divertida de nós passarmos o tempo em que não pensamos que estamos a trabalhar e como é que eu posso aproveitar esses momentos para aplicar o meu trabalho. E provavelmente aquele falado em que eu estava a dizer que vamos construir um paralelo é muito parecido quando nós estamos a dizer eu vou ter que preparar um projeto concluente. Ou seja, há projetos que nós vamos dizer e este projeto vai ter que ser vermelho vai ter que ser muito, muito rápido eu não vou poder estar a pensar muito vou usar a maioria das ferramentas que já conheço e vou montar o meu plano quando é que eu tenho quais são as boas casas que eu vou colocar até poder haver um plugin melhor para nos juntarmos ao projeto mas isto vai demorar muito tempo e eu vou ter que estar a investir muitos recursos no meu projeto. Não faz sentido. Por outro lado há projetos que nós vamos dizer e este projeto vai demorar-me bastante tempo em que eu quero aos poucos ir adquirindo conhecimento e vou estar a colocar algumas ferramentas que eu sei que me dão valores demoram mais quanto a estar a trabalhar. Isto são quase que resultados direitos de nós estarmos a construir o paralelo e é muito, muito fácil não preciso estar-vos a explicar porque se vocês estão aqui já têm relação com o Wordpress é muito fácil de nós simplesmente olharmos para aquele slide e dizer gerei recursos estar sempre atento às novas coleções ter que estar a sair de novo ou não estar a sair de novo e avaliar justifica ou não justifica estar a colocar estas cartas ou neste caso estas ferramentas do Wordpress eu não quero isso apenas por aí se fosse isso não bastava pelo investimento que nós fazemos como médio. Então a primeira coisa que eu vos queria apresentar ou a primeira pessoa que eu vos queria apresentar é o Francisco o Francisco está estagiado há 3 meses na CACS é um estágio curricular e como é que nós integramos um miúdo de 18 anos numa empresa para começar a trabalhar e começamos a falar de uma data de ferramentas em que eles não estão preparados para entender não conseguimos fazer com que ele se consiga integrar na equipe apesar de na CACS sermos bastante informais há sempre aquela coisa de eu tenho mais 30 anos do que eu e há muita eu quase um patrão eu conheço bastante bem mas é quase um patrão e o que é que eu posso fazer posso fazer posso ir à casa bem posso mexer no que é que seja há muitas barreiras que nós tentamos eliminar e a primeira coisa que nós conseguimos fazer é que jogando jogos é uma boa maneira de nós podermos aproximar e de não haver hierarquias nós temos os dois a mesma ferramenta onde os desafios que eu disse foi que estás à vontade para jogar vai praticando até que com muito conseguiste estar a ganhar eu posso dizer que ao fim de teres deles eles já me estavam a ganhar porque é muito muito fácil de entrarmos neste jogo e de repente quando ele ganha com as mesmas armas em que eu não tenho que estar a facilitar isto aproxima-nos bastante e isto enquanto nós estamos a trabalhar e a desenvolver a partir desta arrogância de muitas vezes a gente até falarmos com o cliente numa posição superior vamos começar a habituar há pessoas que não sabem tanto quanto nós que podem ser muito melhores porque nós e nós podemos aprender com estas pessoas portanto o jogar jogos que são justos na realidade faz com que nós nos possamos aproximar bastante mas não é apenas isso é impossível conseguir explicar ao Francisco o que é que é a estratégia hoje em dia mesmo os adultos têm dificuldade em se pensar o que é que é estratégia o que é que é tática e depois nós falamos que é preciso ter estratégia e vamos definir e estar a trabalhar em plano estratégico de comunicação e quando estamos a falar e vamos comparar por exemplo num mundo empresarial que o ferramentas é que temos de estratégia e que jogos é que podemos usar com a estratégia se eu vos perguntar provavelmente vocês vão dizer um jogo começa por X certo é o jogo universal associado à estratégia e agora expliquem como é que eu consigo motivar alguém para estar a jogar xadrez quando não sabe a taxa de conversão é muito difícil de conseguir motivar alguém a jogar xadrez mas como é que isto se aplica no nosso dia a dia por muito que me digam que é estratégia ter aquelas 16 peças os cavalos é muito difícil dizer como é que eu vou aplicar isso num mundo real mas deste jogo se nós pensarmos não tem apenas aquelas peças fixas que estão num tabuleiro único em que é o 8x8 e todos nós temos exatamente quais são as regras e não tenho nada escondido nós conseguimos através do Magic ter a possibilidade de eu tenho 60 cartas tenho algumas dessas cartas na mão que eu já contigo e tu podes escrever qualquer conjunto de 15 mil cartas e desse conjunto 15 mil cartas eu estou ali com uma estratégia de querer-te atacar de uma forma e tu pensaste numa estratégia totalmente diferente portanto o universo é muito muito maior por exemplo xadrez e nós conseguimos começar a passar estas ideias de estratégia em alguém que diz de que forma é que tu me queres ganhar qual é o teu objetivo e aqui não há mínima dúvida de que é a estratégia quando vamos ajudar os médicos toda a estratégia é o que é que eu pretendo fazer de que forma é que eu quero ganhar e agora como é que eu vou implementar a minha estratégia que é os tais modelos táticos que vamos estar a aplicar é muito muito fácil de estar a praticar este mindset de virarmos de que maneira é que vamos começar a trabalhar com pensamento de estratégia mais por muito difícil que seja eu associar pensamento estratégico dentro do negócio e os meus clientes eu neste momento consigo ter uma visão clara e até consigo discutir com outras pessoas dentro da minha empresa se é um cliente verde se é um cliente azul ou se é um cliente branco porque o tipo de maneira que esse cliente tem de se apresentar há clientes que reagem nós conhecemos isso não é? há clientes que reagem a agarrota primeiro para o fenema nós estamos a fazer alguma coisa e estão a reagir logo há outros que não são mais cautelosos então é muito fácil nós conseguimos entender se aquele cliente ou um cliente azul por exemplo ou seja, o cliente cauteloso vai estudar muitos só depois é que está aqui quando está com força de que maneira que ferramentas que eu tenho para estar a combater isto e tive mensagem que ele está à procura para conseguir ter o seu objetivo e eu vou estar a facilitar a sua comunicação portanto é muito fácil de eu conseguir transpor toda a parte psicologia dos negócios para as cartas para as criaturas do Magic e o meu desafio é que podemos estar a experimentar e se tiverem casos no final nós podemos edificar os nossos casos por fim há uma área de criatividade enorme quando estamos com o Magic a possibilidade que eu tenho de testar hipóteses e de ver de que maneiras é que eu vou testar os meus vários parados para determinadas situações dão-nos uma flexibilidade muito grande e algo que por norma nós por receio temos sempre medo de tomar iniciativa no Magic nós estamos habituados quando alguém lança uma carta eu vou ter que ver se é um bom momento para eu atacar ou não e vamos testando tantas vezes e joga-se várias e várias e várias vezes que é muito começamos a ter essa sensibilidade de perante alguém com um comportamento vermelho devo ou não devo atacar logo ou devo ser calculoso e uma das coisas nós não jogamos no Magic por exemplo é que eu gosto de jogar com cartas francas quer dizer que o Ajani é um dos personagens que eu percebi mas quando eu jogar com alguém e alguém me coloco uma primeira carta vermelha eu automaticamente tenho que mudar o meu mindset e dizer opa eu vou começar a atacar rapidamente o que quer dizer que eu vou ter que olhar para o meu jogo de cartas francas e ver o que é que eu tenho para combater este cliente vermelho portanto é algo que no nosso dia a dia isto começa a entrar e a forma de pensar é moldada pela nossa prática de jogos de jogos do Magic por fim toda a gente aqui já ouviu falar de Storytelling o Storytelling nos últimos anos tem sido a moda dos negócios mas todos nós temos uma dificuldade incrível em contar uma história o universo do Magic é todo dado a criar histórias vocês viram ao contrário que eu simplesmente com três cartas nós começamos a entender mais ou menos para o perfil que aquela personagem de lá já não tinha é um motivador que está ao seu lado sempre se inspirado cada vez que alguém entra em batalha nós comandamos começamos a ter mais vida e é muito fácil nós rapidamente começamos a imaginar o que é que esta personagem poderia estar a fazer mas o próprio Magic lança livros onde estes personagens das cartas existem e nós conseguimos buscar associar toda uma narrativa às nossas personagens o que é que nós podemos muitas vezes fazer já sabemos que tipo de cliente é que nós temos começamos então agora a transparar algumas histórias de o que é que se passou porque porque é que o Arjani tem este tipo de comportamentos porque é que ele motiva o que é que ele está à procura quando nós lemos todas as narrativas do Serra do Magic é muito fácil vocês vão ver o que acaba de ver muitas vezes com algumas histórias que nossos clientes têm ele normalmente faz assim rápido porque já teve as pessoas passadas com os fundadores de serviços e também não lhes dão o que é que o que eu pretendia não está no julgado de acordo e ajuda-nos a conseguir internamente na empresa estar a preparar e a conhecer melhor o cliente de maneira nós sabemos qual é a história completa que este cliente tem e depois muitas vezes a ajudar o cliente a conhecer os seus próprios clientes e criar narrativas de que forma eu ia conseguir vender os meus produtos e serviços para os meus clientes sendo assim parece que eu estou aqui só quase um evangelista do Magic e não sou eu sou o evangelista quanto muito doador por esse mas estou muito apaixonado por esta questão do Magic não vos vou estar a dizer para jogar Magic o que vou estar a dizer é que vocês devem encontrar um jogo com o qual vocês se sintam confortáveis e estes elementos da gamificação fazem com que a passar um bom momento distraídos nós conseguimos estar a melhorar encontros profissionais portanto a primeira coisa que eu vim a dizer é que me parem e discutam com a pessoa que está ao vosso lado sobre porque é que vocês sentem que a vossa vida está parada discutam com essa pessoa e vejam se há pontos em comum o que é que nós podemos fazer se está parado numa determinada área porque estou cansado de fazer sempre o mesmo a empresa não cresce vejam o que é que o ponto em comum e identifiquem de que forma é que algo poderiam mudar na vossa vida não é a vocês se sentirem melhor com você que próprios descobram o jogo há tantos jogos e disponíveis para o primeiro jogo é que vos pode dar essas respostas e preferência divirtam-se ou serem melhores eu consegui encontrar a minha carta vencedora tenho aqui um desafio para entregar-vos a carta e dar-vos 5 minutinhos de conversa daqui até ao astralpático e obrigado a todos e ainda vamos a tempo do observador aplausos